Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar hoje sobre o simulador habitacional da Caixa, sobre o simulador de financiamento da Caixa. Então, quanto que eu preciso dar de entrada naquele imóvel, quais são as condições, quanto vai ficar a prestação, qual que é a melhor tabela de juros, o que que compensa mais. Então, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, na prática, e a gente vai decorrer sobre o assunto. Quem tem a oportunidade de estar financiando uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, principalmente se for um apartamento novo, um imóvel novo, com certeza aproveita essa oportunidade. Você vai conseguir pegar juros baixíssimos pela Caixa e não sei mais quanto tempo vai durar essa oportunidade. Então, você que tem idade, tem renda, tá moscando aí, tá morando com o pai, tá pagando aluguel, se empenha, junta o dinheiro da entrada, às vezes você pode pegar um subsídio, uma parte o governo paga, às vezes é 3 mil, 5 mil, 10 mil, vai depender da sua renda, vai depender do valor do imóvel, às vezes você junta com a FGTS que você já tem aí, às vezes você acaba tirando muito pouco ou quase nada do bolso para estar comprando o seu primeiro imóvel aí, seu primeiro apartamento, beleza? Então, vamos aqui para a tela do meu computador e a gente vai colocar aqui simulador habitacional caixa. Então, primeiro link aqui, simulador habitacional caixa. Então, a gente vai pegar aqui e vai preencher alguns dados iniciais, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, residencial, eu vou colocar aqui, aquisição de imóvel novo, aproximadamente o valor do imóvel, eu vou colocar um imóvel de 180 mil, só por exemplo aqui. Eu vou estar simulando que a gente está comprando aqui em Curitiba, você pode colocar a sua cidade. Aí, vamos continuar. Aqui apareceu meus dados, que porcaria, mas aqui na renda bruta familiar, eu vou simular uma pessoa que ganha 3.500 reais, beleza? Então, você vai colocar o seu CPF, o seu telefone e a renda como 3.500 reais. Aqui embaixo tem algumas perguntinhas que você vai responder, se autoriza a caixa a coletar seus dados, se possui mais de 3 anos sobre o FGTS, se sim ou se não, se já foi beneficiário do imóvel com subsídio concedido pelo FGTS União, se possui mais de um comprador ou dependente da caixa na proposta, se você marcar isso aqui, ele vai pedir os dados da pessoa, daí se você tem um relacionamento com a caixa, significa que você já é correntista da caixa. No meu caso, sim. Eu tenho uma poupança lá de mil anos atrás, não invista na poupança. Então, a gente pode colocar aqui que a gente vai pegar um imóvel de Minha Casa Minha Vida com recursos do FGTS, beleza? E olha só, uma casa, um apartamento de 180 mil reais com 420 meses, 420 meses, vai dar 35 anos? 420 vidas por 12, isso mesmo. 35 anos, você vai financiar 80% do imóvel, você vai ter que dar uma entrada no imóvel de 37.760. Você vai ter o subsídio de 742, mas na verdade está maior esse subsídio, porque você só vai dar 37 de entrada, e o valor financiado vai ser 141 mil. Na tabela que vocês forem pegar, sempre optem pela tabela saque, ela é melhor que a price no longo prazo, beleza? Olha só, estamos pegando uma taxa de juros excelente de R$ 5,50 ao ano, com juros efetivos de R$ 5,64 ao ano. Esses juros aqui não existem em lugar nenhum, beleza? Esses juros são muito legais. Então, olha só, se a gente pegar aqui, nesse seguro com a caixa, que é o mais em conta, a primeira prestação você vai estar pagando R$ 1.038,48. Eu sei que isso aqui já é o aluguel de muita gente. Eu sei que muita gente, o problema é a entrada, mas como eu disse, você pode pegar subsídio, você pode usar o FGTS, e cara, se empenha, junta essa grana da entrada, e vai comprar teu imóvel próprio, enquanto ainda tem essa janela de oportunidade aberta. A primeira prestação desse imóvel, vai estar em R$ 1.038,48. Aqui vem discriminado, ó. Esse aqui é o valor da prestação, esse aqui é o valor do seguro, esse aqui é o valor da taxa administrativa, esse aqui é o valor da parcela, e olha só, a parcela vem baixando aqui praticamente R$ 2,00 todo mês, ó. Começou em R$ 1.038,00, foi para R$ 1.036,00 e pouco, R$ 1.035,00, R$ 1.033,00, e o teu saldo devedor vai diminuindo aqui. Se a gente pegar as últimas parcelas lá, ó, no final você vai estar pagando, ó, R$ 363,00, R$ 378,00, R$ 380,00, então, é... hoje R$ 1.000,00 é muito, daqui 35 anos R$ 1.000,00 vai ser nada, e daqui 35 anos você vai estar pagando uma prestação de R$ 300,00 e poucos reais no teu imóvel, quase quitando ele. Em contrapartida, o aluguel, você começou a pagar um aluguel de R$ 1.000,00 hoje, ano que vem corrigiu 5, 10%, vai para R$ 1.050, R$ 1.100,00, no próximo ano corrigiu de volta, foi para R$ 1.200,00, no outro ano foi para R$ 1.300,00, daqui 35 anos você está pagando R$ 5.000,00 de aluguel. Então, pensem muito nisso. Então, aqui, vamos ver se eles dizem o valor total do imóvel. Eles não dizem aqui... Ah, diz sim aqui, ó. Somatória das parcelas. Nossa, eu financei R$ 180.000,00 e eu vou pagar R$ 303.353,37. Cara, você vai estar pagando... Você vai ter financiado R$ 141.497,50. Vamos pegar até os centavos para os críticos aí. E você vai ter pago R$ 303.353,37. Você vai ter pago dois apartamentos. Você vai ter pago R$ 161.855,00 em juros. Ah, é caro, é dois apartamentos e tudo mais. Cara, mas se a gente... Se eu abrir uma planilha aqui e fazer a mesma conta do aluguel em 35 anos, reajustando, você vai ter pago mais de meio milhão de aluguel e você não vai ter casa. Aqui você vai ter pago R$ 303.000,00 e você vai ter casa. Tem outra coisa muito importante no financiamento imobiliário com a tabela SAC. Se você pagar as prestações do final para o começo, você vai ter amortização dos juros. Então, você quer amortizar tempo, você quer amortizar parcela e você não quer amortizar valor de parcela. Então, assim, prestação de 300 pila. Se você pegar aí uns R$ 3.800,00, R$ 4.000,00, você já vai estar amortizando um ano inteiro de financiamento teu. Então, ali, cada dois anos, você pode usar o teu FGTS para amortizar o que você tem. Então, em dois anos, você juntou R$ 4.000,00, R$ 5.000,00 no teu FGTS, já vai ser praticamente três, quatro anos que você não vai estar pagando mais de juros. Ah, sobrou uma grana aqui, fiz um biquinho, fiz um extra, sobrou quinhentão, vai lá amortiza. Ah, recebi um décimo terceiro aqui, vai lá amortiza. Toda a grana essa que entrar, se você tiver o propósito, você vai entrar e vai amortizar. Tem uma pesquisa da própria caixa de financiamento imobiliário que a maioria dos financiamentos imobiliários são quitados entre sete e oito anos. Então, é muita pouca gente que fica os 35 anos pagando. A partir do momento que você tem a tua dívida, você tem a tua casa própria, isso vai te motivar, já diz o homem mais rico da Babilônia, né? Bençãos cai sobre o homem que tem o próprio lar. Então, pense sobre isso. E você vai se empenhar, vai fazer grana extra, vai ganhar dinheiro e você vai estar quitando isso aqui o mais breve possível. Essa tua dívida que você fez aqui vai ter sua casa própria e vai ter alguma coisa pra ser chamado seu, vai ter, vai começar a construir o seu patrimônio, beleza? E olha só, cara, eu conheço o cara que paga mais de mil reais em prestação de carro, beleza? Então, às vezes o cara tá andando com o Civicão, com a BMW, com o Golfão e tá pagando parcela disso aí. Pô, cara, anda com o Celta, anda com o Gol, anda com o Palio e tem a sua casa própria, entendeu? Então, pensa nisso aí. Esse foi o uso do simulador habitacional e é isso que eu quero falar pra vocês hoje. Aproveitem essa oportunidade do Minha Casa Minha Vida, beleza? Então é isso aí, valeu. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa o teu like, deixa o teu comentário e deixa a sua opinião aqui sobre comprar a casa própria. Eu sou a favor, não sei vocês. Valeu, tchau, tchau.